Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Secretarias de Saúde e Assistência Social de Sumé convocam classificados em PSS. A Secretaria de Assistência Social de Sumé, através da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, instituída pela portaria nº 6853-2021, convoca visitadores do programa Criança Feliz classificados no processo seletivo nº setembro de 2021. Já a Secretaria de Saúde convoca biomédico, classificado no processo seletivo nº 13 de 2021, e técnicos de enfermagem, classificados no processo seletivo nº janeiro de 2022. Os prazos para apresentação da documentação e assinatura do contrato se expira às 13 horas do dia 24 de fevereiro de 2022, quinta-feira. Confira os editais de convocação Dúvidas e Informações 83-9-94-13-11-30, Secretaria de Saúde 83-9-98-20-00-99, Secretaria de Assistência Social 0800-08-314-03, Ouvidoria. Ouvidoria municipaldezume arroba gmail ponto com depost Secretarias de Saúde e Assistência Social de Sumer, convocam classificados em PSS Farsa PIRD, ou um portal correio.